Essa aqui é a Alina Juliana, essa é a mãe dessa rebocão que eu te dei. Tá chocando aí. Lembra que eu te mandei a foto dela? Te mandei a foto das quatro pra te escolher uma. Escolheu a Negrona. Olha aí, pai, que relíquia. Filha do rebocão daquela Alina Juliana que morreu lá no Vinícius, lá em 31.55. E vai botar. Olha aí, que relíquia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.